pessoal beleza bom dia é eu queria só dar uma dica hoje uma dica boa aí esse dia aconteceu com um amigo meu e pode acontecer com qualquer um comigo quase um tempo mas eu aprendi isso aí com o mecânico tá certo o mecânico da komatsu e ele falou pra mim o seguinte mandou fazer essa preventiva todos os dias o quanto eu puder principalmente na hora que eu estiver trabalhando com com em lugares acidentados como destoca essas coisas assim que você trabalha com a marca sempre de crividado está certo é você trabalha sempre com a concha cheia e gira está certo isso pode danificar juntas giratórias é pião coroa está certo e na coroa é entre o dente entre um dente e outro né ali ele tem uma folga zinho que não pode trabalhar justo tem que ter uma folga zinho ali está certo é justamente isso que eu vou passar para vocês para a preventiva para você não perder o acontecer de acontecer com um amigo meu essa semana ele é um grande operador mas ele avisou o patrão patrão não ligou e daí para frente aconteceu como eu tudo aí ele colocou até as fotos para mim mas eu não coloquei no 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 grupo porque dá muita crítica né o pessoal critica muito sem saber às vezes critica o operador às vezes o operador avisa e o patrão não quer não quer trocar um por causa da manutenção zinho o cara não quer trocar e termina sendo culpado é o é o é o operador acho que no caso dele não porque ele já tinha avisado tá certo mas aí faça isso aqui ó vou só mostrar daqui para vocês verem tá certo só um minutinho desse jeito aqui ó deixa aqui ó dessa balançada aqui ó tá certo aqui ó é você deu aquela aquela você deu aquela balançada ali ali ela vai ter no mínimo pelo que ele me ensinou no mínimo ela vai ter cinco milímetros ali de folga essa já está com a folga muito excessiva quer dizer já tem muito desgaste no giro tá certo eu vou vou passar ali para vocês ali tá certo eu vou vou descer lá e vou dar uma olhada para mostrar para vocês aí tá certo só um minutinho aí é no caso aqui tá certo você fez aquela aquele movimento de de empurrar a concha né ali né aqui ó coloca um uma madeira um pedaço de 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 uma estaca e tenta mexer pra lá e pra cá eu não tinha aqui tá certo mas ela vai ter essa uma folga de no mínimo mais cinco milímetros você coloca a estaca aqui e você vai ver você vê ó que ela andou muito tá vendo ó ó tá vendo ela tá com muita folga tá certo encosta a estaca e deixa ela balançar tá certo e aí você vai ver a folga que ela vai ter no giro pronto daí pra frente você avisa tá certo se ela tiver com algum problema de instalou tá dando estalo na hora que você gira ensina em um outro vídeo aí você de manhã é da é diminuir a velocidade a rotação e girar aos poucos né aos poucos aos poucos vira para um lado vira para o outro e fica de ouve abre a porta e fica de de ouvido para ver se não tem para ver se não tem algum estado tá certo se não tiver nenhum estalo na hora do giro tá certo se não tiver nenhum estalo é porque tá tranquilo diminui a rotação e gira devagar tá certo e no caso seguinte seria esse daí você vai lá na ponta da lança estica a lança toda deixa mais ou menos um meio metro de altura um metro meio metro e balança e ver mais ou menos a folga se ela tiver algum problema tiver trincado alguma coisa ela vai passar porque eu de um dente para o outro não pode ser isso tá certo não pode ser isso a folga lá né ali na lança você ver um pouquinho mais mas lá deve não é mais que isso é cinco milímetros não me engano tá certo se você passar muito dali do que eu falei ali vai ficar o que um dez uns cinco centímetros tá lá e pra cá que ela vai ter a folga de de giro tá certo mas aí é normal e ela pode dar aquele problema de quando você para a máquina se você trabalhar muito em declinividade aí você para muito com o freio da máquina com o freio de giro ela depois ela fica aquela máquina que fica girando sozinha né que você para ela fica girando aquilo é problema já no redutor de giro é no freio de giro no caso tá certo redutor de giro então era isso aí que ia passar sempre dessa olhada de manhã você que está começando tá certo porque isso aí evita muito evita até do cara lhe culpar você avisa o cara não faz no caso do meu amigo ele avisou trocou tudo belitinho beleza o cara viu que não foi ele e beleza tá certo é eu queria até mandar um abraço pra ele já hoje um abraço pra você meu velho você é um dos melhores operadores do Brasil e não é culpa sua e geralmente não é mas aí a gente bom fazer essa preventiva para evitar tá certo evitar esse esse essa essa essas brigas né de cara não mandou mandou não mandou tá certo faz isso para a máquina e deixa o cara resolver tá certo um abraço pra você espero que tenha ajudado um pouquinho aí e que Deus proteja todos tá certo e estamos aí tô começando novamente fazendo os biquinhos aqui pra não parar até o final do ano que o próximo ano a gente vai escorrer pra outra coisa aí tá certo abraço pra vocês aí Deus proteja todos tá certo abraço